Desmotivado, o John Jones andava num baixo astral danado. Seus rivais históricos estavam fora do seu alcance. Daniel Cormier subiu e não volta mais. Gustafson anunciou aposentadoria. Os populares ex-campeões dos médios, Chris Weidman e Luke Rockhold, tentaram trazer as suas popularidades para a categoria até 93kg, mas foram devidamente amassados ainda nas suas estreias. E Israel Adesanya já avisou que não vai subir de divisão tão cedo. Isso tudo culminou em John Jones discursando como não tem mais nenhum ânimo para enfrentar certo perfil de adversário que não traga um grande retorno a ele, que já está nessa jornada há muito tempo, e que sente como se tivesse entrado numa espiral de que tudo para ele é alto risco e baixa recompensa. E que essa falta de sal e tempero na categoria poderia fazê-lo se afastar do esporte por um bom tempo para deixar surgir alguém dominante, excitante, que trouxesse interesse de novo. A situação para ele não melhora. Por exemplo, quando o carismático Johnny Walker, esperança de muitos brasileiros, é nocauteado pelo insosso Corey Anderson no UFC 244. É verdade que Ronaldo Jacaré tem uma grande chance de ficar muito bem posicionado caso vença o polonês Jan Blachowicz no Fight Night de São Paulo, mas até a vitória do brasileiro não mudaria drasticamente a situação. Mas não dizem que Raposa Velha perde o pelo, mas não perde o vício? Pois é, John Jones pode falar o que quiser, mas na hora H não consegue ficar parado. E por mais que tenha ameaçado meter o pé, fez a escolha mais óbvia. O invicto Dominique Reis, abre aspas. Acabei de terminar uma reunião com os treinadores para estudar as carreiras do Dominique Reis e do Corey Anderson. Ficou estabelecido que o Dominique é definitivamente o lutador mais perigoso. Vou bater nele na próxima. Então tá aí, o campeão já disse, vocês devem aguardar esse duelo ainda no comecinho de 2020. McGregor, Henry Cerrudo, John Jones e Miocic vs. Daniel Cormier devem estrelar os três primeiros pay-per-views do UFC no ano que vem. Talvez Habib vs. Ferguson seja o quarto. Já adianto que se Jones estiver desmotivado, treinando mais ou menos, ou não tiveram uma abordagem inteligente para com esse adversário, ele corre, sim, risco de perder esse cinturão. Reis é mais jovem, é tão alto quanto, né? Tem envergadura inferior, mas tem um bom alcance também. Tá bem mais fresco no esporte, né? Menor quilometragem. Vem com a confiança de um lutador invicto, 11-0 no MMA. É rápido pra categoria. Tem um timing excelente. É extremamente preciso. E o striker muito perigoso. Nas últimas rodadas, ele melhorou muito também a defesa de quedas. A gente vê ele sendo quedado pelo Volkan Ojdemir, que é um striker. E depois, negando a queda pro Chris Weidman, que é um wrestler All-American. E, francamente, na minha opinião, com o Marreta fora de circulação até o segundo semestre do ano que vem, pra mim, o Dominique Reis é o adversário mais difícil dessa categoria para o John Jones. E digo mais, no papel, talvez o Reis seja o adversário com mais chance de frustrar o John Jones desde o Daniel Cormier. E o encaixe no papel é mais ou menos esse. São dois caras bem grandes, esguios, rápidos, atléticos. E se essa fosse uma luta só de kickboxing, seria algo extremamente equilibrado. E eu provavelmente coçaria minha cabeça antes de deixar um palpite. Mas, de novo, é MMA. E na luta agarrada, Jones está a léguas marítimas à frente de Dominique Reis. A grande questão é, Jones será inteligente, pragmático? Ou vai fazer como fez com o Marreta de querer trocar porrada até o final pra se provar, pra dizer que é machão que lutou com faixa preta de Muay Thai, quando o cara com dois joelhos baleados poderia facilmente ser derrubado? Ele vai correr o risco, rolar os dados pra perder o cinturão de novo? Ou ele vai fazer o que ele sempre fez, que é tentar vencer a qualquer custo? Porque se John Jones for John Jones seguindo a ordem dos treinadores e com a cabeça minimamente no lugar, é óbvio que há um favoritismo claro. Aliás, até ele ser decisivamente batido ou mostrar claros sinais de desaceleração, ele vai ser virtualmente favorito contra qualquer um nessa divisão. É óbvio que também tem a questão da experiência e o fator psicológico. Dominique Reis sequer fez até hoje uma luta de cinco rounds. A gente nunca sabe como o cara pode se comportar quando vê o John Jones do outro lado do octógono. Está provavelmente na luta principal de um pay-per-view. Toda a tensão, o vínculo com a mídia aumenta e por aí vai. Mas ainda assim, acho que Reis tem uma chance relevante. Claro, vai ter que se dedicar de corpear uma luta mais difícil da sua vida. Posso botar aí John Jones 65 a 35 de favoritismo. Mas e vocês? O que vocês acham sobre esse duelo? Interessa ou nem tanto? Acham que vai ser barbada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Peço que vocês acompanhem o meu vídeo de ontem, né? Que eu falei sobre o caso do Darren Till. Saí um pouquinho do MMA. Acho que vale a pena. Está bem legal. Fechado? Muito obrigado pela companhia de sempre. Me ajudem a chegar à marca de 150 mil inscritos até o final do ano, por favor. Um grande abraço, como sempre. E até a próxima. E até a próxima.